Fala galera, hoje estamos aqui para trazer para vocês nada mais ou menos do que um SSD RGB E não poderia faltar, né, claro, para compor o nosso SSD RGB, um setup full RGB aqui Então eu separei uma máquina top de linha aqui, com um gabinete já da Asatec, com LEDs RGB também E esse gabinete aqui vai comportar uma configuração full RGB Mas o foco do nosso vídeo hoje aqui é o SSD RGB Team Group T-Force Delta Max com LEDs RGB Um SSD que vem com uma lateral inteira, diferentemente do Delta da versão antiga RGB Esse Delta Max ele conta com toda a lateral dele RGB Na versão antiga ele tinha alguns detalhes, alguns pontos configuráveis E esse aqui, olha, eu acho que sinceramente ficou realmente bem mais bonito Deu um ar muito mais refinado ao produto No outro ele tinha somente algumas partezinhas com LED E dava a impressão ali de um material um pouco não tão premium Agora esse aqui com a lateral full LED RGB Sem detalhes assim, amostras na parte de cima, mais clean na parte superior Realmente deu um ar assim muito mais premium ao produto Um ar muito mais profissional, um design muito mais requintado, né Um SSD com RGB aí Esse modelo aqui, além dele ter os LEDs RGB Que é o grande diferencial dele, é claro Ele tem a capacidade de 250 GB E como a Team Group já informa aqui na caixa Ele tem cerca de 560 MB de leitura por 510 MB de escrita Mas tem um asterisco aqui embaixo, que é um detalhe muito importante Que eu acho legal informar pra vocês que o teste de qualquer SSD Vai contar essa informação, tá? Aqui a informação tá em inglês, mas eu vou traduzir, ó A performance do SSD depende muito do benchmark que você vai utilizar Da conexão que você vai utilizar Da versão do Windows, versão da BIOS E do SSD compatível com o hardware que você vai estar utilizando Ou seja, tem muitas variáveis que podem interferir no resultado de um SSD E não vale somente pro Delta, tá? Vale pro Corsair, pro HyperX, pro XPG, pro Kinks, pra todo mundo, tá? Qualquer SSD, ele está passivo de todas essas influências aqui Então vai variar do software, da versão do Windows Da placa-mãe, do hardware que você vai utilizar Entre outras coisas que você vai estar possibilitando ali na sua máquina Por exemplo, às vezes você combina um determinado processador com uma placa-mãe E essa combinação em específico não vai extrair todo o desempenho Que o seu amigo que combinou uma outra combinação Vai conseguir extrair mais desempenho do que o seu setup Acho que ficou confuso, mas deu pra vocês entenderem aí, né? Esse SSD aqui, o Delta Max RGB da T-Force Ele conta com uma conexão SATA Então aquela conexão do cabo SATA padrão Uma conexão de alimentação SATA E além disso ele possui uma USB Essa USB, ela vai ser ligada diretamente na placa-mãe O SSD, ele já acompanha dois caminhos Um pra você ligar diretamente na conexão de RGB da sua placa-mãe Assim você pode fazer os controles E caso sua placa-mãe seja um pouco mais antiga E você não tenha o cabo conector de alimentação de LEDs RGB Você pode utilizar o segundo cabo que vem aqui dentro E ligar diretamente na USB interna da sua placa-mãe USB interna, qualquer placa-mãe hoje no mercado tem Então você pode utilizar o USB interna Para conectar o seu SSD da T-Force Ele é no padrão 2.5 polegadas E sem dúvida, o que chama mais atenção aqui É o seu sistema de LEDs interessável Que é compatível com todos os sistemas de placas-mães basicamente Para fazer o controle Então você controla tanto pelo software da T-Force Como pelo software RGB Fusion da Gigabyte O sistema da Aura Sync da Asus Então você encontra tranquilamente O sistema da S-Rock, MSI Todos os sistemas de placa-mães de softwares e controles de RGB Não endereçável, endereçável você consegue utilizar Aqui no Delta Max da T-Force, beleza? E claro né, que o que não poderia faltar É mostrar ele ligado para vocês né Ele ligado a um SSD maravilhoso Como vocês podem ver, ele fica realmente com toda a lateral do SSD Com LEDs RGB Dá uma diferença bem bacana Principalmente se o seu SSD vai ficar amostra no case né Se ele é um SSD que vai ficar escondido Não vai fazer muita diferença Agora se vai ficar na lateral do seu gabinete Se vai colocar no lugar que fica amostra E só do PSU Cover Realmente fica bem bonito mesmo E o LED dele é controlável Então você pode pôr uma cor, duas Pode pôr para 5K, para pulsar Ou deixar no modo randômico de RGB Ele tem a logo da T-Force bem grande aqui no meio E na parte de baixo tem escrito bem discreto Delta Max Esses são os detalhes que você vai encontrar no SSD Nenhum outro Na parte de cima aqui as bordinhas dele é em Black Piano E eu te falo, isso aqui parece bastante um display Uma tela, sabe? Onde você poderia colocar alguma informação Mas infelizmente não é Quem sabe a próxima versão do Delta aí Venha uma versão Delta Max Com um display mesmo Onde você pode alterar as informações Colocar vídeos E temas diferentes aqui na parte de cima O SSD aqui ele tem uma função dentro do computador E a função dele não é só deixar os LEDs bonitinhos né A função dele é entregar uma performance Então já que a função dele é entregar uma performance boa É isso que eu vou fazer no vídeo de hoje para vocês Eu vou fazer alguns testes para vocês Em dois benchmarks que eu tenho E monitorar a temperatura também Do nosso SSD Versus alguns dos principais concorrentes do mercado Então joga na tela aqui agora Que a gente vai ver alguns comparativos Com modelos da Kingston Modelos da própria T-Force RGB versão passada O Delta RGB da versão anterior E também o Lexart, um SSD bem famoso aí no mercado já No nosso primeiro benchmark eu tenho aqui o AS SSD benchmark leitura sequencial Na leitura sequencial o nosso SSD Delta Max RGB conseguiu 531 Sendo superior a todos os outros SSDs que nós comparamos aqui na sua leitura Ele conseguiu inclusive dar uma vantagem pequena em cima da versão anterior Delta RGB Então dá uma diferença bacana ali se a gente for comparar Ainda no AS SSD benchmark só que na sua escrita sequencial Nós conseguimos 481 MB por segundo Sem dúvida uma velocidade maior do que todos os seus outros concorrentes Inclusive a sua versão antiga Claro que quando nós estamos falando de SSD na mesma faixa de preço 240, 250 GB A variação de um para o outro vai ser coisa de 5, 10, 15 MB por segundo Às vezes dá uns 30, 40 ali Mas a gente está falando de um SSD muito mais para baixo em desempenho Ou alguém que se destaque muito ali nos nossos testes No padrão SATA fica meio que limitado ali as velocidades E hoje quase todos os modelos atingem a casa dos 500 MB 490 MB por segundo Sem sair do SSD benchmark nós temos também os nossos scores Então está passando aí na tela para vocês agora o score de escrita O score de leitura e também o nosso score geral desse SSD Esses scores são apenas pontuações de referências para a gente saber Como foi o benchmark, o desempenho de cada SSD frente aos seus concorrentes ali Claro que o que vai contar mesmo para a gente é a escrita e a leitura E o quanto ele mantém dentro de todos os testes Agora vamos pular para outro benchmark No cristal disco benchmark, agora no seu modo leitura Nós conseguimos uma velocidade de 552,7 MB por segundo Do SSD Delta Max RGB da T-Force Isso mostra que ele está muito próximo do que foi informado na caixa E como eu já tinha falado para vocês ali Pode variar de acordo com o sistema, versão de BIOS, software que você vai utilizar e etc Então nesse benchmark específico a leitura dele foi bem próxima Ele promete para a gente cerca de 560 MB por segundo Variando de acordo com o ecossistema que você vai utilizar E ele conseguiu 552, está bem na tampinha ali já Puxando para a escrita ele conseguiu 499,8 O que é praticamente os nossos 400, 500 MB por segundo Chegando bem próximo dos 510 MB que era o que prometia na caixinha para a gente Então ele conseguiu uma média ali bem próxima na sua velocidade Dando 500 MB de escrita É uma velocidade bem grande, principalmente se você comparar com os seus concorrentes Na leitura em 4K nós conseguimos ali cerca de 38 MB por segundo Ele ficou um pouco atrás de alguns concorrentes E um pouco acima de outros Vai lembrar que a leitura em 4K é quando os arquivos são extremamente pequenos Compactados e divididos São arquivos de diferentes tamanhos Então ele pega diferentes tipos de arquivos para simular uma cópia Então esse realmente é o estresse máximo que o SSD pode se passar E no mesmo benchmark, só que agora no modo escrita Pegando todos esses arquivos extremamente compactados de maneira randômica Nós conseguimos uma velocidade na casa dos 100 MB por segundo O que é um avanço bem grande E deixou realmente os seus concorrentes bem para trás nesse comparativo No nosso último teste, mas não menos importante Temos o teste de temperatura E ele conseguiu temperaturas muito boas para o sistema de dissipação dele Conseguiu cerca de 31 graus E vale lembrar que a nossa temperatura aqui é de 22 graus ambientes em todos os testes E conseguiu uma temperatura realmente muito boa frente aos seus concorrentes O único SSD que conseguiu uma temperatura realmente bem mais baixa Foi o A400 que tem o corpo todo em alumínio Esse aqui como tem algumas partes de plástico na parte externa Pode ser que ele não ocorreu uma dissipação tão eficiente como o A400 Mas nem de perto se comparou a por exemplo os modelos como o Lexar E entre outros do mercado O próprio Delta RGB da versão passada Que foi mais quente do que a versão atual Delta Max RGB desse ano Então é isso aí galera Deu para vocês ver aqui que o SSD Delta Max da T-Force Ele realmente é uma opção bem interessante Ele cumpre com o que ele promete na caixa Ele está dentro da sua margem de erro Pode variar para mais ou para menos Dependendo do teste e ecossistema que você vai utilizar E ele traz um dos grandes diferenciais do mercado Ele é o primeiro SSD que eu vejo no padrão SATA Que realmente é full RGB Não tem só um pinguinho de RGB Como a T-Force já tinha inovado na geração passada trazendo Delta O Delta Max ele é um painel lateral inteiramente de RGB Totalmente controlável e compatível com todas as placas mães do mercado É uma opção bem interessante E além disso eles pensaram em uma coisa bem legal Então às vezes você tem um software ou um SSD Que é somente compatível com determinadas placas mães ou tipos de conexão Isso aqui não, ele acompanha dois cabos para dois diferentes tipos de conexão Ou você liga no RGB três pinos diretamente na placa mãe Ou você utiliza USB que é compatível com qualquer placa mãe do mercado Ou seja, ele traz além de tudo isso uma facilidade para você fazer a instalação no seu computador Galera, é mais um teste curioso e trazendo uma novidade para vocês Do que um teste realmente trazendo um novo patamar de desempenho Porque o Delta Max ele está realmente bem próximo da geração anterior Que é o Delta RGB Mas o grande diferencial dele aqui é o RGB totalmente direçável, controlável e full RGB Para um setup full RGB como o meu aqui realmente fica bem bonito Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu não esquece de dar seu like Seu favorito, sua inscrição no nosso canal é bem importante E aguardem que muito em breve vai ter um vídeo de montagem para vocês De uma máquina full RGB E é claro que eu vou utilizar esse carinha aqui E uma outra novidade que está vindo da T-Force lá nos Estados Unidos Então aguardem que em breve tem novidades para vocês Beleza galera? Nos vemos no próximo vídeo Até a próxima! Tchau!